Olá, pessoal! Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô com a Fátima de Quant, incrível mãe, ativista, mãe do querido Edinho, que tem 24 anos hoje, né, Fátima? E que tem muito a nos ensinar com a história dele, com a história dessa família, que é incrível. Nós estamos na Holanda, em Amsterdã, nos encontramos aqui porque eles moram aqui e viemos fazer esse vídeo adaptado com o que nós conseguimos, mas é que ela tem informações realmente muito preciosas pra falar pra vocês sobre autismo na vida adulta, em jovens e na adolescência. Fátima, querida, conta um pouco pra gente da sua história, um pouquinho o dedinho, como é que ele é, como que ele era, o que você pode nos dizer sobre o autismo no seu filho? Bom, Maíra, em primeiro lugar, muito obrigada, né, por ter me chamado pra falar com você, você é uma querida. Eu que agradeço, nós que agradecemos, né? E a vantagem de você estar aqui na Holanda, né, da gente poder se falar assim, de cara a cara. Com certeza. E a minha história com o Edinho é uma história que eu conto sempre nos meus textos, no Instagram, principalmente, em vídeos do YouTube também, porque é uma história de uma criança que recebeu um diagnóstico de autismo severo com possível retardo mental, era assim que se falava na época, foi em 99, e que se desenvolveu até onde ele está agora, um rapaz de 24, na faculdade, trabalhando com carteiras de motorista, viajando sozinho pra Espanha, enfim... Que querido! Participando da vida, né? Que demais! Que é um sonho pra toda mãe, pra todo pai, pra toda família. Com altíssima funcionalidade. Com alta funcionalidade. Então é um caso de autismo, né, que migrou entre os níveis de gravidade, ele era severo, com o diagnóstico fechado, não verbal, começou a falar com 6 anos e meio. 6 anos e meio, as primeiras palavras. Tá. Em 10 anos, ele começou a formar frases de 2 ou 3 palavras, mas com, assim, a conjugação do verbo, sem conjugação do verbo, na verdade, né? Eu querer, ou é de eu querer, sabe? Muito primitivo, sem preposição. Então a linguagem dele, ele mesmo diz hoje em dia que foi artesanal, foi aprendida no dia a dia, até ele falar o inglês, como ele fala hoje, o inglês, né? Porque aqui todo mundo tem que saber falar inglês. Então é bilíngue hoje, né? E traz muito pra gente sobre, a história deles traz muito pra gente sobre o modelo ideal de cuidado e de tratamento. Porque o Edinho teve a sorte de ter um diagnóstico precoce, de ter intervenção intensiva, desde muito pequeno, e de ter pais altamente conectados, capacitados, que correram atrás, imagina há 25 anos atrás, que a gente não tinha internet, a gente não tinha cursos online, a gente não tinha vídeos, a gente não tinha essa facilidade que é hoje. Como é que você fez, Fátima? Olha, é muito difícil explicar 25, quase 25 anos, né? Em tão pouco tempo. Mas basicamente, foi, você resumiu muito bem, a gente conseguiu o diagnóstico e partiu logo pra busca das terapias, com o que a gente tinha no momento, que era a pesquisa na biblioteca, buscar nos hospitais pelos melhores especialistas, neurologistas, psiquiatras, participar de todos os eventos que haviam de autismo, e eram poucos na minha época. Então, correr atrás, nós pais tivemos que correr atrás. E também manter aquela força, né, de família, de achar que, se tá assim, vamos lidar e vamos fazer de tudo pra mudar o que mais precisa ser mudado, que no caso dele, quando pequeno, era um comportamento muito difícil, em vista do autismo severo, um comportamento muito agitado, ele tinha também muitas, muitas estereotipias que atrapalhavam também no segmento de qualquer aprendizado, de terapia, enfim. Então, foi preciso muita dedicação, muito tempo, em termos de horas mesmo, com eles nas terapias. E, como mãe, eu aprendendo com os terapeutas pra usar em casa. Porque é uma coisa que eu sempre falo pras mães que me perguntam, é muito difícil conseguir tudo só na terapia, né, Maíra? Com certeza. E você sabe disso, você tá fazendo um trabalho tão bacana com os pais e mães, em todos esses cursos, pra fazer com que desperte aquela vontade e confiança, né, de fazer em casa, pra dar certo. É, eu sempre falo que eu já vi muitos casos de sucesso, muitos casos bem desenvolvidos, mas eu nunca vi um caso de sucesso que não tivesse os pais acompanhando de perto. E pais que tivessem de verdade conectados e trabalhando junto com as terapeutas. Todos os casos de sucesso têm pais muito próximos da equipe. Próximos. Sabendo que fazem cursos, que se capacitam. Então, eu tava conversando com a Fátima antes de a gente começar o vídeo, que ela falou que, por muitas vezes, as terapias eram feitas durante oito horas por dia num centro, que ela voltava esgotada pra casa e tinha que dar continuidade em casa ainda de tudo que ela tinha visto e aprendido no centro, né? Inclusive, pra aproveitar esses momentos que parece que só acontecem em casa, né? Às vezes, na terapia, as pessoas, os terapeutas tentam construir aquela situação, mas em casa acontecem tantas oportunidades pra nos trapecos nos destinos. E se a gente descobrir isso, por tantos terapeutas, enriquece demais esse processo de desenvolvimento. Tá, vamos só falar isso. Se a gente descobre isso por causa do avião e da porta. Que isso não pegou, com certeza, no áudio. Faz de novo essa última parte. Porque quando a gente descobre em casa que esses momentos são oportunidades de estimular o desenvolvimento, isso acontece com naturalidade quase que todo dia. Então, deixa até de ser uma terapia e ficar sendo quase que uma filosofia de vida. Aprendeu na terapia, ai, aconteceu aquela situação, vou lá fazer, deu certo, rápido, e a gente parte para o próximo. Eu sempre falo, não adianta a gente terceirizar pra clínica, pro terapeuta fazer, porque a maioria dos comportamentos acontecem em casa. Isso. E você tava falando uma coisa antes que me deixou muito sensibilizada, que é que você acha que se você não tivesse feito essa terapia intensiva com ele quando ele era criança, hoje, com 24, 25 anos, ao invés de ele estar estudando economia na universidade, ele provavelmente estaria de fraldas e batendo no pai e na mãe. Eu acho. É muito triste a gente pensar ou falar uma coisa dessas, né, Maíra? Mas eu tenho a sensação de que se eu não tivesse feito nada, se houvesse só o amor, porque o amor é o principal, o amor tem que ter de qualquer maneira. Mas se fosse só isso, se eu não tivesse as ferramentas, as estratégias que eu aprendi, né, com os terapeutas, com tudo que a gente fez, eu acho que ia ser muito difícil. E quando, hoje em dia, acho que foi essa parte que você referiu do nosso papo, hoje em dia, quando algumas mães me falam, seus filhos estão adultos, mas ainda estão usando fralda, ou ainda estão passando fezes, né, na parede, como é de enfeite, numa certa fase da vida dele infantil, eu fico pensando, imagina se fosse isso com ele agora, se eu não tivesse feito nada. A gente tem que intervir, a gente tem que fazer uso das intervenções de alguma forma. E de modo intensivo, porque o autismo não é algo que a gente faça uma vez e pronto, acabou. Não é, Maíra? É todo dia. É todo dia. A palavra-chave, o segredo é a consistência. Consistência. Porque vai dar errado, em algum dia a gente vai estar cansada, mas se insistir todos os dias. E mesmo que seu filho já esteja maior e esteja com esses comportamentos, ainda dá pra fazer muita coisa, né, Katia? Ainda dá pra mudar comportamento. Mesmo porque, e eu já escrevi também sobre isso, as fases mentais dos autistas, elas se entrelaçam muito. Por isso que o autismo é tão misterioso, até pra quem estuda o autismo. Porque a gente vê, e eu trabalho com autistas adultos, né, nível 1, e às vezes a gente vê um comportamento bem mais infantil, né, do que a idade cronológica. Esse tipo de desarmonia, quase, né, de perfis numa pessoa autista é bem comum. E o que isso quer dizer? Quando a gente começa a entender que em determinados momentos eles estão capazes de acompanhar aquela fase, aí a gente insiste mais. É quando, de repente, um autista de 12 anos sai da fralda. Sim. Ele tá, parece que, estacionado naquela, né, na fase da fralda, de não ser, da incontinência, por muito tempo. É. E, de repente, tava ali o momento. É. E quando o terapeuta, vocês ajudam a gente a observar o momento, olha, tenta agora, ou tenta isso, tenta aquilo. A gente faz isso em casa, e um dia dá certo. É. Então, acho que, resumindo o nosso papo, algumas lições muito importantes e que você tem, né, que você tá aqui nessa vida por algum propósito, né? A gente tá aqui por alguma coisa. Eu acho que isso é uma lição de vida muito importante, que você atinge muitas, milhares de famílias. Tem milhares agora assistindo a gente. e que fica, então, esse recado. Acreditem sempre nos seus filhos. Junta aí forças com a família. Intervenção precoce. Terapia, muita terapia comportamental. Pais capacitados. Pais junto com a criança, fazendo horas e horas por dia. A gente sabe o quanto é cansativo. A gente sabe o quanto é puxado. Mas vale a pena, né, Fátia? Vale muito a pena. E eu diria também, é um trabalho de equipe, né, Maíra? E equipe, eu incluo pais nesse time. Pais e mães, terapeutas e, de preferência, a escola, que a criança também frequenta. Porque essa trindade vai trazer muita estrutura e tranquilidade para a criança autista saber que em todos esses segmentos ela está sendo recebida de uma maneira consistente, de uma maneira coerente. E isso vai facilitar que ela queira aprender. Eu acho que foi o que aconteceu com Edinho. Tanto na escola, quanto com os terapeutas, em casa, ele sentia a vontade, ele sentia essa confiança de que outras pessoas confiavam nele. E essa insistência, né, da gente saber que vai falhar às vezes cem vezes antes de alguma coisa dar certo. E seguir em frente. Isso. E a Fátima hoje é coaching de autistas adultos. Ela tem muitas coisas para nos ensinar e ela vai fazer um próximo vídeo agora conosco sobre as técnicas usadas para adultos. Desculpa. Adultos leves e leves moderados. Moderados e leves, técnicas para melhorar a funcionalidade, a autonomia, a habilidade social. Então fica com a gente. Se você acha esse vídeo importante, dá um joinha e se inscreve no canal para receber o aviso. Ativa o sininho para receber o aviso desse nosso próximo vídeo que nós vamos gravar agora. Vamos. Topa? Obrigada, Fátima. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri